Mais oportunidade para aprender idiomas. Novo programa oferece formação em sete línguas, além de português para estrangeiros. 4.700 quilômetros de linhas de transmissão vão ser leiloadas para levar energia elétrica a todo o país. E veja também, Brasil vai voltar a exportar carne bovina para a China. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Gestantes já podem tomar a vacina contra coqueluche na rede pública de saúde. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Geração de empregos, mudanças climáticas e a epidemia de ebola na África. Alguns dos assuntos da reunião do G20 neste fim de semana em Brisbane, na Austrália. O grupo reúne as maiores economias do mundo. Juntos, os 20 países representam 80% do comércio global e concentram 2 terços da população do planeta. A presidenta Dilma Rousseff participou do encontro que aprovou medidas para promover um crescimento econômico mundial de 2,1% até 2018. Brisbane é considerada um importante centro comercial e industrial. A cidade australiana parece com o Brasil. Muito sol e pessoas caminhando à vontade pelas ruas. Nos últimos dias, quem mora aqui viveu uma rotina diferente. Ruas fechadas e segurança reforçada. É que a cidade foi sede da cúpula do G20, grupo das economias mais ricas do mundo. E para dar boas-vindas aos chefes de Estado, uma tradicional dança australiana. Antes da reunião do G20 começar, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um dos temas discutidos foi a formação do Banco de Desenvolvimento do Bloco, que vai financiar projetos de desenvolvimento e infraestrutura nos cinco países. Ficou acertado que os BRICS vão se esforçar para indicar os presidentes e vice-presidentes da instituição até a próxima cúpula na Rússia no ano que vem. Ele vai funcionar da seguinte forma, cada um dos BRICS vai colocar um vice-presidente e nós vamos fazer um rodízio a cada quatro anos, um deles será o presidente em exercício. Já no G20, Dilma Rousseff participou de todas as reuniões. Durante a cúpula, foram aprovadas medidas para promover um crescimento econômico mundial de 2,1% até 2018. O documento final do G20 afirma que para a economia mundial voltar a crescer e gerar empregos, a principal medida a curto prazo é incentivar o consumo da população. Para isso, os países devem equilibrar as dívidas internas e colocar em prática políticas flexíveis que permitam investimentos públicos e privados. Outra ação acertada entre os líderes mundiais foi retomar as discussões para liberar o comércio mundial, que na prática significa remover barreiras e flexibilizar a cobrança de impostos e tarifas aduaneiras entre os países. Os líderes mundiais ainda se comprometeram em incluir mais de 100 milhões de mulheres no mercado de trabalho até 2025 e implementar a reforma do FMI, o Fundo Monetário Internacional, para dar maior poder de decisão aos países emergentes, combater as mudanças climáticas e garantir o acesso da população à energia e educação. Essa reunião do G20, ela teve uma característica que foi, eu acredito, diferenciada, que foi o fato de uma preocupação grande com os processos de universalização, de levar as questões principais dentro de uma ótica de universalizar, no caso, a energia, no caso, também eu acho fundamental a educação. E isso, do ponto de vista, eu acredito, da economia, também é uma grande vantagem. Nós não podemos achar que economia não tem esse componente social, pelo contrário. Acho que uma das coisas que o Brasil aprendeu é que economia também, ela precisa de uma certa difusão, não só, por exemplo, da universalização da luz, da água e de vários outros serviços, mas também da universalização da educação e da educação de qualidade. Na Austrália, a presidenta Dilma Rousseff também comentou sobre a operação Lava Jato da Polícia Federal, que apura denúncias na Petrobras. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que as investigações na Petrobras vão mudar as relações entre sociedade, Estado e empresas privadas. Nós tivemos o primeiro escândalo da nossa história investigado. Aí há uma diferença substantiva. E eu acho que isso pode, de fato, mudar o país para sempre. Em que sentido? No sentido que vai se acabar com a impunidade. Essa é, para mim, a característica principal dessa investigação. É mostrar que ela não é algo engavetável. A operação Lava Jato entrou na sétima fase com a prisão de 23 pessoas na última sexta-feira. De acordo com as investigações, diretores da Petrobras fraudavam contratos com empresas fornecedoras para receber propina. A operação foi deflagrada em março deste ano e levou à prisão ex-diretores da Petrobras e executivos de empresas que tinham contrato com a estatal. A presidenta Dilma disse ainda que não se pode condenar a Petrobras. O que deve ser condenado, segundo ela, são as pessoas, os corruptos e os corruptores. Não se pode pegar a Petrobras e condenar a empresa. O que nós temos de condenar são pessoas. Pessoas dos dois lados, os corruptos e os corruptores. Eu acredito que a questão da Petrobras é uma questão simbólica para o Brasil. Acho que é a primeira investigação efetiva sobre corrupção no Brasil que envolve segmentos privados e públicos. A primeira. E que vai a fundo. Agora nós podemos listar uma quantidade imensa de escândalos no Brasil que não foram levados a efeito. E talvez sejam esses escândalos que não foram investigados que são responsáveis pelo que aconteceu na Petrobras. E ainda durante o encontro da cúpula do G20 na Austrália, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da China assinaram um protocolo para a liberação de venda de carne bovina para o mercado chinês. A expectativa do governo brasileiro é que o acordo traga mais de 800 milhões de dólares em exportações. O acordo para a liberação de venda da carne brasileira à China foi oficializado em reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da China Xi Jinping na Austrália. Em 2012, o país asiático embargou a compra devido à suspeita de caso de doença conhecida como mal da vaca louca no estado do Paraná. Mas a suspeita não foi confirmada. O fim do embargo chinês já tinha sido anunciado em julho deste ano durante a sexta cúpula do BRICS em Fortaleza. A China é considerada o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2013, o comércio entre os dois países superou os 83 bilhões de dólares. Com o acordo bilateral assinado no fim de semana, a expectativa do governo brasileiro é vender entre 800 milhões a 1 bilhão e 200 milhões de dólares de carne para a China em 2015. De janeiro a outubro deste ano, a exportação de carnes brasileiras foi de aproximadamente 4 milhões e 800 mil dólares, o que representa um aumento de 11,6% ao que foi vendido no mesmo período do ano passado. E para abrir mais mercados internacionais às exportações de carnes brasileiras, somente este ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento negociou a reativação do comércio pecuário com a Arábia Saudita e também reabriu os mercados do Egito e Irã. Mais de 4.500 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica vão ser leiloadas amanhã em São Paulo. Com os novos empreendimentos, a ideia é reduzir os riscos de queda no fornecimento de energia e criar uma infraestrutura em locais onde está prevista a instalação de parques eólicos que utilizam o vento para a geração de energia. Ao todo, são 33 novas linhas de transmissão e 22 subestações. As obras vão ocorrer em oito estados brasileiros, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A energia, no entanto, vai ser interligada a um sistema nacional e ser transmitida para todo o país. Os prazos para que as novas linhas de transmissão comecem a operar variam de 30 a 42 meses. Já os contratos de concessão vão ter duração de 30 anos. Estão previstos 6 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos, além da criação de 21 mil empregos. Nós temos nove lotes a serem leiloados, sendo que o lote, o primeiro lote, ele se subdivide em quatro sublotes. Nós temos linha desde o Amapá até o estado do Rio Grande do Sul. E são empreendimentos que vêm na linha de tornar mais robusto o sistema elétrico brasileiro, na medida em que essas linhas que vão ser construídas, elas vão ser importantes para conferir segurança ao crescimento da carga nessas diversas regiões do país. Técnicos do governo federal e de São Paulo se reuniram hoje para discutir soluções para a falta d'água no estado. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem outras informações. Boa noite, Carandina. Olá, muito boa noite a você e a todos. A Lini foi uma reunião para detalhar projetos de obras que o governo de São Paulo quer executar para resolver o problema da falta d'água no estado. Na semana passada, o governador Geraldo Alckmin solicitou à presidenta de Morrocef recursos para a execução dessas obras. Na reunião de hoje, técnicos do governo paulista apresentaram estudos e projetos que já existem sobre os empreendimentos propostos. Nesta terça e quarta-feira, segundo a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, técnicos do governo federal vão analisar esses documentos e uma nova reunião com representantes do governo paulista vai ser realizada na quinta-feira. A gente espera, na quinta, ter essa análise mais detalhada realizada para que, na próxima semana, o governo federal possa apresentar uma resposta à demanda feita pelo governo do estado, pelo governador Geraldo Alckmin. O governo do estado de São Paulo solicitou os recursos do governo federal para a execução de oito obras como interligação de sistemas de abastecimento, perfuração de poços artesianos e construção de estações de tratamento de água. O custo total é de R$ 3,5 bilhões. E segundo o secretário de Planejamento de São Paulo, Júlio Semeghini, os prazos de execução dessas obras variam de um a três anos. A economia brasileira cresceu 0,6% entre julho e setembro deste ano. Para o Banco Central, essa é a maior expansão desde o segundo trimestre do ano passado. Indica que a economia saiu da chamada recessão técnica. O índice de atividade econômica do Banco Central é considerado uma prévia do PIB, o produto interno bruto. O presidente da República em exercício, Michel Temer, esteve reunido hoje aqui em Brasília com governadores eleitos de todo o país. O encontro foi promovido pelo Tribunal de Contas da União para apresentar um diagnóstico de temas importantes para o Brasil. Os debates sobre a boa governança trataram da gestão de recursos humanos e materiais, da prestação e da qualidade dos serviços, da integração entre órgãos e do planejamento de obras nas áreas da saúde, educação, previdência social, segurança pública e infraestrutura. O levantamento é resultado de dois anos de trabalho feito pelo Tribunal de Contas da União e pelos Tribunais de Contas dos Estados. Eu já conhecia boa parte desse diagnóstico feito pelo Tribunal de Contas da União. Servirá naturalmente para a orientação de todos os poderes constituídos. Eu até registrei um agradecimento ao presidente Augusto Marques pela circunstância de que nós estamos inaugurando um outro momento no país, que não é mais um momento político-eleitoral, mas é um momento político-administrativo. Durante o evento, o presidente em exercício, Michel Temer, governadores eleitos e representantes de municípios, órgãos públicos e entidades também assinaram a Carta de Brasília pela governança, um compromisso pelo diálogo entre as instituições para o aperfeiçoamento da administração pública e o desenvolvimento integrado do país. E mais cedo, em São Paulo, o presidente da República, em exercício, se encontrou com o príncipe de Luxemburgo, país que fica na Europa. O tema do encontro foi a parceria de investimentos entre os dois países. A reunião foi no pavilhão de autoridades do aeroporto de Congonhas, na capital paulista. O grão-ducado do Luxemburgo é um país do noroeste da Europa. Faz fronteira com França, Alemanha e Bélgica e é importante parceiro econômico do Brasil. Luxemburgo está entre os maiores investidores aqui no país de 2012 a 2013. Os investimentos ultrapassaram 5 bilhões de dólares em diversos setores, como extração de minérios, bancos de investimentos e obras portuárias e fluviais. O príncipe e o ministro das Finanças de Luxemburgo têm compromissos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Participam de visitas empresariais e financeiras e de um seminário sobre o mercado financeiro do país europeu. O programa Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas de estudo no exterior, vai ganhar mais um reforço na preparação dos estudantes. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. É o programa Idiomas Sem Fronteiras, que além das aulas de inglês, também vai oferecer aulas de outros sete idiomas, como o francês, mandarim e o espanhol. Vamos saber mais na reportagem de Carolina Rocha. O programa Idiomas Sem Fronteiras nasce com um objetivo claro, fortalecer o ensino de línguas estrangeiras no país. A ideia é repetir para outros idiomas a estratégia do Inglês Sem Fronteiras, que desde 2012 promove o ensino gratuito do inglês para estudantes universitários, ajudando na preparação para as provas de proficiência em inglês exigidas. Hoje, o Inglês Sem Fronteiras oferece o teste de nevelamento, cursos virtuais e presenciais dos núcleos de línguas de universidades que fazem parte do programa. Além do inglês, outras seis línguas vão ser oferecidas pelo Idiomas Sem Fronteiras. Francês, italiano, espanhol, mandarim, japonês, alemão e português voltado para estrangeiros. O programa vai atender não só professores e estudantes do ensino superior, como também professores de idiomas que ensinam na rede pública da educação básica. O novo programa vai dar suporte aos participantes do Ciências Sem Fronteiras, que desde que foi criado, em 2011, já pagou mais de 74 mil bolsas para graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado no exterior. Estados Unidos e Reino Unido, que tem o inglês como língua oficial, são os dois principais destinos dos estudantes que recebem a bolsa. França, Canadá e Alemanha vêm em terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente. E para saber mais detalhes sobre esse programa, eu converso agora com a Denise de Abreu e Lima, que é presidente do programa Idiomas Sem Fronteiras. Boa noite. Havia muita demanda dos estudantes por outros idiomas além do inglês? Por isso que foi criada essa iniciativa agora? Sim, os países de destino, boa noite a todos. Os países de destino não são só países anglófonos, né? Países em que se fala a língua inglesa. Há vários outros países com outras línguas, como Itália, França, Alemanha, que além das aulas serem ministradas muitas vezes em inglês nessas universidades, é necessário que o aluno também aprenda a língua do país para poder se inserir na comunidade, aprender melhor a cultura e poder se desenvolver melhor nessa relação com a universidade. E as aulas vão ser ministradas presencialmente, online, nas universidades? Como que vai funcionar? O programa é muito espelhado nas atividades que nós já exercemos no Inglês Sem Fronteiras. Então, são três grandes ações. A primeira de testes de nivelamento e proficiência, que vão poder ser feitos nas universidades credenciadas. Os cursos online, que é justamente para permitir que as pessoas possam fazer esses cursos à distância, na sua casa, em qualquer lugar. São cursos auto-instrucionais, portanto, não preciso necessariamente ter um professor, isso faz no tempo do aluno. E cursos presenciais, que são dados nas universidades, credenciadas para ter núcleo de línguas. Atualmente, nós temos 43 universidades federais, distribuídas pelo país, que ofertam cursos presenciais de inglês. E o que o aluno interessado precisa fazer para participar? E tem uma previsão do número de vagas que vai ser ofertada? Todos esses idiomas vão ser implementados conforme as parcerias forem sendo firmadas e os editais sendo abertos. Então, é muito importante que os candidatos, aqueles interessados, entrem no site, tanto no portal do MEC como no isf.mec.gov.br, que é o portal do programa, para ter as informações específicas a respeito de cada edital. Porque para cada uma das ações, há um perfil de público-alvo a ser atingido. Então, isso pode divergir de uma língua para outra. Nós vamos abrir agora, sexta-feira, no dia 21, as inscrições para o curso online de francês. São 1.500 vagas distribuídas entre universidades federais, estaduais e institutos federais. E os alunos interessados vão poder ter essas informações no edital que será publicado. Agora, uma das novidades também é o português. O curso de português vai ser ofertado para quem? Qual é o objetivo? O português sem fronteiras, nenhum processo de internacionalização se faz só enviando alunos para o exterior. Então, é muito necessário também receber pessoas estrangeiras no nosso país, tanto nas nossas universidades como em outros ambientes. Então, o português sem fronteiras vai dar essa visibilidade para a nossa língua e para a nossa cultura. Vai permitir que eles tenham acesso a um teste online de nivelamento, a testes de proficiência, cursos online, que eles possam ter um conhecimento básico sobre o português antes de vir para cá. E também os cursos presenciais, que poderão ser dados tanto aqui nas universidades brasileiras, nas federais, como no exterior também, conforme as parcerias forem se firmando. E também vai ter capacitação para professores e servidores das universidades? Sim, atualmente nós já temos aberto alguma das ações para os servidores. No caso das universidades federais, os servidores, tanto os docentes como os técnicos administrativos, podem participar da aplicação do TOEFL, que está em vigor. Até dia 24 de novembro dá tempo de fazer a inscrição para pegar os testes, ainda até 30 de novembro nós temos dados de aplicação. E eles vão poder participar também do MyInchOnline e das aulas presenciais, desde que tenham feito o teste TOEFL ITP. Muito obrigada pelas informações. E quem quiser saber como participar do programa Idiomas Sem Fronteiras, basta acessar o site do Ministério da Educação. Aline. Foi liberado nesta segunda-feira o pagamento referente ao sexto lote de restituição do imposto de renda para mais de 2 milhões de contribuintes. Neste lote foram incluídos contribuintes liberados da malha fina das declarações entre os anos de 2008 e 2013. Este é o sexto e penúltimo lote de restituição. O depósito dos créditos do sétimo e último lote será feito no dia 17 de dezembro. Para todas as informações, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone no número 146. 38 cidades da Paraíba, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul tiveram reconhecida nesta segunda-feira situação de emergência por conta da seca e das fortes chuvas. O reconhecimento desse tipo de situação agiliza o repasse federal para assistência às vítimas e obras de reestruturação. As grávidas já podem tomar a vacina contra a coqueluche na rede pública de saúde. Quase 3 milhões de gestantes devem ser vacinadas. A vacina contra a coqueluche para as grávidas busca imunizar os recém-nascidos e bebês abaixo de seis meses. A vacina deve ser aplicada entre a 27ª e 36ª semana de gestação ou até, no máximo, 20 dias antes do parto. Com a vacina, a única que pode ser aplicada de forma segura em adultos, a mãe, além de ficar protegida contra a coqueluche, passa anticorpos para o bebê durante a gestação. Isso garante imunidade para a criança antes que ela complete o ciclo de vacinas contra a doença. A primeira dose para o bebê é aplicada aos dois meses de vida. Depois, ele recebe outras doses aos quatro e seis meses. E o reforço aos 15 meses e também aos quatro anos. A vacina é gratuita, é testada, utilizada em muitos países, em todo o mundo, inclusive aqui na América Latina. É uma vacina nova, mas que confere uma grande proteção. Quase três milhões de grávidas devem ser vacinadas, além de cerca de 320 mil profissionais de saúde, de maternidades e UTIs neonatais. Já foram distribuídas 1 milhão e 200 mil doses da vacina para todo o país. A vacina contra a coqueluche já está disponível em 35 mil postos de saúde. A coqueluche é uma doença infecciosa, que pode causar complicações como a pneumonia. Depois da década de 80, o número de casos da doença diminuiu em todo o mundo. Mas, a partir de 2011, o número de notificações tem aumentado, principalmente em crianças abaixo dos seis meses. Estamos observando um aumento no número de casos de coqueluche e também de óbitos nos bebês até seis meses de idade, exatamente o período em que ele precisa dessas células de proteção que ele recebe da mãe, até que seu organismo possa produzir células de defesa e ele possa se proteger contra a coqueluche através desses anticorpos que ele mesmo vai poder criar o bebê a partir do momento que tomar a vacinação a partir do segundo mês de vida. A psicóloga Melissa, grávida do segundo filho, conta que já estava preocupada em se imunizar contra a coqueluche e já havia pesquisado a oferta da vacina em clínicas privadas. Agora, com a vacina pelo SUS, ela afirma que vai ficar mais tranquila quanto à saúde do bebê. A gente tem que todo o cuidado de vacinar a criança nos períodos para evitar que as doenças venham, né? Então, e o que eu puder já fazer antes para que isso não aconteça, eu vou fazer, isso aí você pode ter certeza. Além de coqueluche, o SUS já oferece para as grávidas vacinas contra a influência, difteria, tétano e hepatite B. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal.